Fala rapaziada, eu sou Brenner Mariani, bem vindos para mais um vídeo aqui do canal Galera, seguinte, hoje é o grande dia aonde a gente vai lá buscar os nossos novos pets Na verdade, o presente da Natália né, porque a gente só vai pegar os pets por causa de você Sim, estou muito feliz, muito animada, muito empolgada, muito radiante, muito feliz, muito animada Tá, 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 entendi, entendi, a Lívia também tá feliz, tá animada Lívia? Tô Pra trazer os peixinhos? Quero Rapaziada, a gente ainda não tinha trago os peixes, como eu falei pra vocês naquele vídeo A gente tava lá no pet shop e tudo mais, por quê? Porque a gente ainda não tinha onde deixá-los né, a gente ainda não tinha a resposta da mãe do Brian Se a gente ia poder pegar o aquário e tudo mais, e obtivemos a resposta agora, olha só Pará Agora temos, agora temos o aquário rapaziada, olha só Tá vazio obviamente né, mas já temos aqui algumas pedrinhas no chão, algumas decorações ali também Que delícia Isso aqui é que eu tô levando lá pra loja, porque eu acho que conecta a bomba de oxigênio aqui E fica saindo por esse buraquinho aqui Isso é decoração rapaziada A Natália tá achando que é tipo aquelas bombinhas que ficam jogando bolhas Que servem pra oxigenar a água né, porque os peixes eles precisam também de respirar embaixo d'água Mas não ar né, eles respiram a água só que oxigenada, enfim Olha só que legal, abre assim, aí a gente pode jogar comidinha, pode fazer o que a gente quiser E aí depois é só fechar novamente né meu bem Bem prático, bem legal mesmo, grande, linda o aquário, maravilhoso, lindo Então agora chegou o momento só de ir lá buscar os peixes mano Então a Natália já tinha escolhido alguns peixes, mas agora a gente tem a opção de pegar outros tipos também Então a gente vai lá agora pra ela decidir o que ela vai querer trazer Ela disse que um dos peixes também vai ser em homenagem a vocês inscritos né, do nosso canal Então mano, vamos lá, vai ser muito doido Eu quero ir lá, quero trazer E vambora amor? Bora! Vambora Rapaziada, chegamos aqui agora Olha ali, já chegamos pra comprar os peixinhos Vamos ver quais peixinhos a gente vai ter disponível né mano Rapaziada, a Natália já tá escolhendo aqui ó Olha as opções que tem ó Tem esses lindos Esses aqui são maiores, olha o tamanho deles mano Eles são grandões Esses são médios, tá vendo? São mais ressinchidinhos Tem aqui em cima também algo Nossa, esse aqui é lindo hein mano Caraca, parece um tigre Boa, olha esse aqui, vem cá pra você ver Olha como que esse parece um tigre Que tigre amor Caraca, e olha esse aqui Nossa, esse é bonito hein, todo preto, olha que lindo Bonito mesmo, é diferente Maravilhoso, maravilhoso Várias opções É, tem esses aqui também Aqui tem, cadê? Nossa, eles são bonitos hein Olha, será que ele fica desse tamanho assim ó Esse aqui ó, tá grudado no vidro, tá vendo? Olha isso amor Olha meu bem, ele tá grudado no vidro Ah, ele é de limpar aquário, olha como ele fica É Ó, eu queria aquele azul, porque ele é colorido Só que eu acho que ele não tá bem não Deixa eu ver Caraca, será que ele tá... Ah, tá bem sim meu bem, tá mexendo Cadê? Ele deu a mexida, o de trás não é? É E isso também, que a Lívia viu Olha esse Lívia Nossa, tava pendurado lá Tava pendurado Meu bem, eu acho que a gente deveria levar pelo menos um desse limpo aquário aqui Porque aí ele sempre vai ficar limpando o aparelho Meu bem, mas isso é o vidro do aquário? Então, o vidro vai ficar sempre limpo Ah, não sei se eu gosto dele E é legal, porque ele é diferente né É, ele é diferente É um peixe diferente O que você acha? Vou pensar A gente tem que ver com a moça que trabalha aqui Qual que pode misturar, entendeu? É verdade Porque às vezes você decide limpar o aquário e não pode É verdade A gente tem que ver galera Porque a gente não pode só pegar vários peixes e jogar no mesmo aquário Tem que ver se dá certo né Se eles convivem bem Se um pode conviver com o outro e tudo mais Isso aí a gente tem que perguntar pra profissionais Rapaziada, olha só Esses aqui são os ovos que eu falei pra vocês, tá vendo? Recheado com surpresinha e tal Vários tipos É formato de ovo É pra cachorro, tá vendo? Tem até fotinho de vários cachorros Qual você acha que te leva? Não sei qual que é a diferença desse preço Eu também não sei se tem diferença não Presente de seu amigo Isso aqui é... Acho que é a mesma coisa Qualquer um então né Vamos levar um desse aqui, vermelho Sabe por quê? Acho que vai chamar atenção Pode ser Sim? Sim Então bora, vamos levar esse aqui Vamos ver como que eles vão reagir Rapaziada, chegamos aqui em casa Então é o seguinte Tenho que explicar pra vocês o que aconteceu A gente ia pegar vários peixes né Mas infelizmente a gente só conseguiu pegar um peixinho Por quê? Porque a gente descobriu Que tem que preparar todo o aquário Pra receber todos os peixes Entendeu? E o único peixe que não precisa preparar por enquanto É esse aqui que é o Beta Como eu tava dizendo rapaziada Olha só ele aqui Nadando tranquilo Por enquanto ele tá nesse saquinho Foi onde a moça da Pet Shop Entregou pra gente Entendeu? A veterinária de lá Mas olha o tamanho da casa que ele vai ter Olha isso Não, na moral É gigante Mano, gigante Vamos encher de água aqui agora Vamos começar a tratar a água né Todos os dias Durante a semana Eu vou lavar e tudo mais Vou limpar Vou jogar um produtinho Que ela pede pra jogar Mas ela disse que não tem problema com ele Sabe? Eu tiro ele quando eu for jogar o produtinho E depois coloco ele de volta Então não tem problema nenhum Ele vai ficar tranquilo aqui dentro E eu acho que vai amar mano Sinceramente Mas sabe outra coisa que vai acontecer nesse vídeo? Os cachorros vão amar o ovo de páscoa que eu comprei pra eles O que você tá cheirando? Ah, é a comidinha deles O que você acha? Eu também acho Eu tenho certeza que eles vão amar Eles nunca comeram chocolate na vida É, é um chocolate preparado pra cachorros, tá gente? Até porque Pra quem não sabe Cachorro, se eu não me engano Todas as raças não podem comer chocolate Eu não sei se são todas as raças Se essa restrição é pra todas as raças Ou se é só pra algumas raças Mas eu nunca dei Porque eu tinha lido uma vez Que cachorro não pode comer chocolate Então esse aqui Provavelmente é um chocolate feito pra cachorro É um chocolate que pode comer Às vezes nem leva cacau, entendeu? Sim, provavelmente Então assim Enfim, vamos levar lá pra cima Eu quero ver qual vai ser a reação deles agora Olha como eles já estão Sobe livre no sofá Senão eles vão te machucar Meu Deus, eles estão com a unha muito grande Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá que eu vou dar pra vocês agora aqui, ó Consegui abrir, rapaziada Olha só Ai, o problema é que tem um só, mano E olha só Não foi boa ideia não, mano Não foi boa ideia Meu Deus, eles começaram Deixa eu ver como é Olha isso É realmente um ovo, mano Ó, vem cá Caraca Caraca Olha isso, bebê É um ovo mesmo É um ovo de páscoa canino, tá ligado? Deixa eu abrir aqui Ah, tem lembrancinha dentro, mano Olha, dois petisquinhos Petiscão, né Será que ele gosta do cheiro? Ó o cheirinho Nossa senhora Você viu o pulo que ele deu? O Teddy pega Ó, eu vou deixar esses petisquinhos aqui primeiro E vou dar o ovo, tá? Calma, um de cada vez, rapaziada Calma aí Sem briga, ó Caraca, eles vão amar Dá um pedacinho primeiro pra ele Que isso? Calma Véi, não foi boa ideia ter aparecido com isso assim Não De verdade Eles estão... Eu não sei o que eles fazem Vem Vem comer Nossa senhora Nossa senhora Calma O Teddy devorou Nossa, tem cheiro de chocolate Deixa eu cheirar Tem muito cheiro de chocolate Véi Cheiro de chocolate Dá até vontade de comer Ele tava pulando a minha mão vazia, véi Quer mais? Eles estão loucos Calma, calma Senta Senta Calma Com calma Isso, olha que bonitinho Mike Dá patinha, filho Dá patinha Dá patinha Dá patinha Ah Meu Deus do céu Véi, tem muito cheiro de chocolate Eu tô chocada Será que é bom? Não, amor Não come isso não Toda vez que você faz essas coisas Nossa, que coisa nojenta Não é bom não É lógico Mas vocês gostam, né, filhos? Conta na metade Tá, deixa eu cortar na metade aqui agora Pedaço do Mike E esse aqui Quero ver quem Nossa senhora Olha O Mike foi lá pra fora Foi esconder o trem dele Ele foi lá pra fora É porque é grande, olha lá Peguei o dele Tá gostoso, filho? Meu Deus Nossa senhora Dividi esse no meio Tem coisa crocante nele Será que é de biscoitinhos? Nossa, amor Que nojo Quer mais, filho? Toma Nossa Ele não tem calma Pra pegar o negócio? Calma, filho Cadê o Mike? Mike Mike Ah, vem, Ted Toma Meu Deus Esse é seu, filho Toma Calma Com calma, tá? Com calma Calma Oi, oi Ah, filho Isso aqui é seu também Eu tava brincando Galera Não, sério Ele gostou? Eles gostaram Eu vou guardar Claro Daí eles decores também Porque senão eles vão comer tudo agora Caraca Entendeu? Eu juro, achei muito massa Quando a gente ganhou ovo, de quase quando a gente não tem que guardar Tem Pra comer mais tarde Obrigatoriamente Você gostou? Amei, velho Não é legal? Oh, muito bacana isso aqui É uma belíssima de uma iniciativa, de verdade Muito legal mesmo Agora, vamos lá Encher o aquário Colocar o peixinho no aquário E vamos ver o que vai acontecer Bora lá? Bora Rapaziada Olha só Chegou a hora de encher Encher o aquário, mano Vamos ter que usar o quê? Panela Ih, tem que abrir a água A gente tá fechando Porque tava dando Dá umas pingadas aqui Ó, vamos ter que fazer desse jeito, ó Enche até o topo E agora, filho Joga aqui dentro, ó Uai Até que, olha só Já deu uma bela quantidade de água Se bem que tem muita pedra Então a pedra ocupou o espaço que poderia ser água Por isso que subiu isso tudo Exato Quanto mais alta agora, mais difícil vai ficar Na verdade não Depois que passou as pedras Vai ficar só difícil mesmo de encher Mas vambora Ó, vamos encher aqui E... Vamos ver quantas paneladas Eu vou ter que dar ali Pra encher esse aquário de água Rapaziada Esse foi o resultado, tá? Lembrando que a gente A Natália já tinha limpado aqui Todas as pedrinhas O aquário Tá tudo limpinho Agora chegou o grande momento De colocar o peixinho Na nova casa dele, mano Inclusive esse aquário É maior do que o aquário Que ele estava morando lá No lugar onde eles estavam cuidando dele Então assim Mano, não tem como ele ficar mais feliz Do que aqui em casa De verdade Agora nós vamos fazer um processo Pra ele acostumar com a temperatura da água Pra gente já não colocar ele de uma vez Né, meu bem? Sim Então, primeiro a gente vai Introduzir aqui, ó Esses negócios que estão flutuando aqui, ó É tudo que a gente não faz ideia de onde veio Porque a gente lavou tudo, mano Vocês não tem noção Mas isso tudo com o filtro também vai saindo, tá? Não tem problema não Vamos colocar ele aqui dentro agora, meu bem? Vamos Então vamos lá Eu já vou colocar aqui, ó Eu acho que eu vou enfiar o plástico todo dentro aqui E vou abrir ele assim, ó Não, não Acho que não foi uma boa ideia, não, meu bem Eu vou fazendo assim, ó Que aí, olha só Eu acho que ele já tá indo Pra fora E pronto! Nossa! Bem-vindo ao seu novo lar! Olha, e é um belo de um lar, gente Esses peixinhos, eles ficam num aquário bem, bem menor Não, e a gente agora tem que escolher um nome pra ele, hein? Não, deixa a galera escolher É, deixa a galera escolher, né? Sim Rapaziada, é o seguinte Nosso peixe agora já tem uma casa nova, mano Uma casa nova Mas a gente precisa de um nome pra ele, né, mano? Comenta aí Que nome vocês acham que a gente dá pro nosso peixe? Lívia Você acha que ele gostou da casa nova dele? Acho que ela é gigante Acho que ela é gigante, exatamente Olha isso, rapaziada É rico, mano Um Beto nunca teve um aquário tão grande É difícil pra ele É muito grande Na moral Olha, ele sobe correndo Aí ele volta Ele tá pegando oxigênio Sério? É, eu acho que é Que da hora, mano Que da hora Amor, você gostou do seu presente? Amei Foi um presente pra você Eu amei É um pequenininho Mas é um peixe E é só que o alegante Eu acho Tia, ela gostou da sua pele Ele é ácido E a cauda dele eu gostei também Eu só entendi a cauda dele eu gostei também Também Enfim, rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, mano Eu já tô devendo assim, ó Esse peixinho pra vocês há muito tempo Tem dois vídeos que eu já tô falando dele Mas no último eu não consegui trazer ele aqui pra casa Vocês viram A gente não conseguiu Mas dessa vez a gente conseguiu A gente já tava com o aquário Fomos lá Trouxemos o peixe E ainda tem mais novidade, mano A gente pensa ainda em colocar outros peixes no aquário Não junto com esse A gente compraria outro aquário pra colocar esse sozinho Mais grande também, obviamente E nesse aí a gente colocaria alguns peixes Que andam em bandos, talvez Não sei, uns peixes bem legais Às vezes peixes carnívoros também, né? Vai ser bem legal, mano Então assim, deixa muito like, tá? Deixa muito like nesse vídeo Se vocês quiserem que eu traga esses outros vídeos pra vocês Se inscreve no canal Se você não for inscrito Tem dois vídeos por dia, mano Um meio dia e uns sete horas da noite pra vocês Então assim, não deixa de se inscrever Pra você não perder nenhum vídeo que eu trago pra vocês Fechou? O canal da Natura também tá aí na descrição Pra vocês conferirem Tem muito vídeo legal lá também, né amor? Sim Inclusive ela vai até fazer a cena dela Mostrando o nosso peixinho novo Comenta no vídeo dela também O nome desse peixinho Fechou? Fechou Então é isso, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau E tchau